O líder da Fundação, Souza Neto, ele que conversa com a gente a partir de agora e explica o motivo pelo qual a Fundação defende a retomada das aulas de forma presencial na Paraíba. Na verdade, desde o final do ano letivo passado, os decretos sanitários do governo do Estado, que são seguidos pelas prefeituras, eles simplesmente tratam de forma discriminatória e prejudicial com o ensino público e, ao mesmo tempo, que favorecem a escola particular, a rede particular do ensino. Tanto é que, desde o final do ano letivo passado, as escolas particulares estão funcionando normalmente, eu diria, estão funcionando com aulas presenciais, de forma híbrida, enquanto as escolas públicas estão fechadas. Esse tratamento dado pelos decretos sanitários é um tratamento inconstitucional, inclusive vai contra a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que assegura o acesso e a oportunidade de acesso e permanência de todos os estudantes e indistintamente na escola. Então, são decretos que precisam revistos, principalmente agora, em que houve a abertura ou reabertura de quase tudo. Então, não se compreende, por exemplo, que os bares estejam funcionando e as escolas públicas estejam de portas fechadas, quando, repito, está quase tudo funcionando, praticamente tudo hoje, e, infelizmente, o ensino público de portas fechadas, prejudicando os estudantes da Paraíba, os filhos dos trabalhadores, regressos e famílias humildes, e que, além do problema da aprendizagem, que está sendo comprometida, a questão da socialização, a alfabetização, a alfabetização do tempo certo, há também a questão da nutrição, porque essas crianças e adolescentes estão em casa, sem acesso à escola, porque, infelizmente, o ensino remoto não funciona a contento, não funciona satisfatoriamente por muitos fatores, e elas estão passando dificuldades, inclusive nutricionais, porque o acesso à alimentação escolar, que é uma garantia legal, também não está funcionando. Há uma lei, a Lei 13.987 de 2020, que garante distribuição regular de alimentação escolar para os estudantes da rede pública, enquanto as escolas estiverem fechadas. Então, nem isso se está garantindo para os estudantes da escola pública. O que acontece é, o governo e prefeituras dão uma feirinha aqui, e passa quatro, cinco, seis meses para dar uma outra feirinha, comprometendo nutricionalmente essas crianças e adolescentes, que, além de estarem sem aprendizagem, estão também passando graves problemas nutricionais em função de não ter acesso à alimentação escolar com a regularidade que deveria. Ou seja, então nós temos decretos sanitários que tratam a escola particular de um jeito e tratam a escola pública de outro jeito. Souza Neto, mas não seria incoerente defender a retomada das aulas presenciais em um momento tão crítico como esse? Claro que tem toda essa preocupação quanto à questão do ensino, aprendizagem, mas não é um perigo a mais retomar as aulas em um momento como esse da pandemia? Na verdade, é importante dizer que as escolas particulares já estão funcionando com aulas presenciais, semipresenciais, híbridas, inclusive integralmente presenciais para o ensino infantil e as primeiras séries do ensino fundamental desde o final do ano letivo passado. É bom que se pontue isso. As escolas particulares já estão funcionando. Inclusive, a rede particular de ensino hoje ela é abrangente, são milhares de estudantes. Por exemplo, uma cidade como Cajazeiros, quantos estudantes não têm na rede particular de ensino? Uma cidade como Itaporanga, como Patos, como João Pessoa e Campina. Quantos estudantes não têm na rede particular de ensino? São milhares. Inclusive, em alguns municípios, alguns centros maiores do Estado, a rede privada de ensino ela chega a ser até maior, como aqui em Itaporanga, por exemplo, do que a educação, a rede municipal urbana. Então, não há sentido. O que a gente luta é por um tratamento igualitário. Ou você fecha os dois sistemas, ou você abre os dois. Agora, não há sentido, por exemplo, você excluir o estudante da escola pública da aula quando a escola pública poderia funcionar nos mesmos moldes e parâmetros da escola particular. Então, você não tem sentido nem lógico você fechar um sistema e abrir o outro. Incluir o estudante da escola particular, permitindo que ele tenha aula presencial, ou se haver presencial, e excluir o estudante da escola pública. Então, ou você abre os dois sistemas, ou você fecha os dois sistemas. Agora, é importante dizer que está tudo aberto. Os bares estão abertos. Da boutique ao botiquim, tudo está aberto. O que está fechado hoje é a escola pública, com grande prejuízo para os estudantes, para os trabalhadores. Por quê? Porque estão sem aprendizado. Infelizmente, o ensino remoto é um fracasso. Estão sem aprendizado, porque o ensino remoto é um fracasso. E estão com graves problemas nutricionais, porque antes as crianças e adolescentes tinham uma ou duas refeições dentro da escola. Hoje estão sem merenda, estão sem alimentação escolar. E, portanto, passam no fome em casa, sem acesso à educação. Então, quer dizer, é legítimo e lógico que os estudantes da escola particular tenham aulas presenciais. Os estudantes da escola pública não tenham aulas presenciais, permaneçam em casa, suas escolas fechadas. Isso é lógico? Não, isso é ilógico. Não tem embasamento sanitário, nem científico. Ou o governo fecha os dois sistemas, ou o governo abre os dois sistemas. O que não pode acontecer é o governo e as prefeituras instituiriam os decretos que fecham as escolas públicas, as escolas de auxílio e dos trabalhadores e abrem as escolas particulares. Então, infelizmente, a gente não vê a intenção do poder público de realmente nem sequer discutir. Até dificuldade para discutir isso, nós estamos encontrando para discutir o retorno das escolas públicas dos mesmos moldes das escolas particulares. Obrigado.